Barreto Verde Barreto Verde Barreto Verde Campinas, Branca e Salina Gente modesta Que atira ao ar o Barreto Quando ao descer-te se encontra em festa Que andar no mar é seu fado E o tejo virado não lhe faz mágoa Que viva alegre com o tempo Que é só gente da borda d'água Que andar no mar é seu fado E o tejo virado não lhe faz mágoa Que viva alegre com o tempo Que é só gente da borda d'água Legenda por Fábio Jr LaboratórioON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma